Distopia Cosmica, eu tava com saudade de Distopia Cosmica, vamos que vamos Devilman é o melhor anime demoníaco Bora Não tem um título ruim, compartilha a tela aí Ah, tá compartilhando já, perdão Porque une tudo do bom e do melhor Tem demônio, tem monstro, tem hentai O corte seco não tem hentai É o que vende, né? O moleque é muito artista, velho Não tem como, tem como é que é, tem tudo o que O que que tem, tá, o que que o anime, por que que Devilman é bom então, vamos ver O que que Devilman é bom Porque une tudo do bom e do melhor Tem demônio, tem monstro, tem hentai Aí ó, demônio, monstro e hentai É a santíssima trindade dos animes bom, então Segundo a Distopia Cosmica, né? Tendo essas três coisinhas aí, você tem um anime perfeito Gente, Devilman misturou tudo, interessantemente, digamos assim Porque tem aquela sacanagem clássica ali, momentos chaves Em momentos importantes ali Tem aquela viol... Aquela sacanagem clássica ali em momentos chaves É que não é o momento chave É o momento chaves Uma boa pergunta, o que que é um momento chaves? Porque tem aquela sacanagem clássica ali, momentos chaves O que que é uma sacanagem clássica? Acho que... Acho que na rave Não, então, quando você pensa em sacanagem O que que seria uma sacanagem clássica? Pô, é difícil, né? Será que ele tá falando de abuso? Na rave? Não Não Estopia que jamais faria isso É Não, não Ah, acho que é sacanagem clássica no sentido de... É o papai e mamãe é uma sacanagem clássica É uma sacanagem clássica Ah, não, pode ser a mina trepando no... Acho que era treinador, né? Eu acho que é mais num sentido de você tá lá assistindo um filme de ação dos anos 80 Aí quando você vê lá, do nada parece um peitinho assim Uma moça pelada Que nem aqui na live uma vez É, então, essa ele tem muitas sacanagem clássica Aqui foi muita revista, é o outro de tudo aqui Esses momentos importantes ali, tem aquela violência gratuita Que é linda Simplesmente era soco, né? Ah, por que que... Qual o motivo do soco? Nenhum, é só soco mesmo Que é o melhor soco que tem, né? Qual o motivo do soco? Nenhum, esse é o melhor soco que tem Porque assim, esse Devil Mayhem aí, o universo desse anime É de demônio, é de monstro Então tem uns demônios assim meio bizarro, que são a maioria, né? E os demônios possuem, né? As criaturas lá em suma consciência em geral E pelo que eu entendi também tem uns demônios meio assim, tipo Do Ben, assim, positivamente Que no caso é o do protagonista Que é Akira, o nome dele E a história inicia... Mas ele não vai falar da sacanagem que é o pacotão do Akira? Que quando ele vira o demônio ele fica com o pacotão? É verdade Parece que foi o episódio do South Park que eles pegam o câncer no saco? Isso é o que eu quero falar, né? A infância do Akira e do amigo dele Na infância o Akira era todo franzino Franzine com uma criança bem besta E esse câncer dele falava para ele Incentivava o erro Que é bom, porque quando você vai... Incentivar o erro? É bom, eu estou aqui para isso também Estou aqui para incentivar o erro Caralho, a gente está muito conectado A gente está muito conectado O papo reto O VS e o... Mas olha, eu vou... Eu vou fazer o exato oposto agora Eu vou incentivar um acerto Dando uma sugestão para o nosso querido Distopia Dá uma arrumada nesse... Nesse enquadramento aí, Distopia Não, mas ele falou que não precisa de preparo Ele liga a câmera e deixa tudo fluir Se ele arrumar, ele vai destruir Ele vai pensar em... É, fica aí, me prender Sem pensar Os outros vídeos dele tem um enquadramento bacana Porque ele é um cara de momento Ele só liga a câmera, não importa Ele não percebeu Exatamente Olha, o Lladino já... Porra, Matheus Ele só ligou a câmera E ficou feliz, porra Isso é o que ele faz Ele não precisa se arrumar Com o satanás segurando a câmera Com a câmera na mão Se ele se arrumasse... Que porra? Se ele se arrumasse Ele tiraria a barba falha dele ali Exatamente Que me incomoda Porque é igual a mim Eu estou puto... É o Ronaldinho Reverso? Tu está de Ronaldinho Reverso também? Não, não Só bapafo Tem que ter... Sabe por que não pode ter enquadramento, Matheus? Você já viu um primata assim Filmando com enquadramento, Matheus? E essa é a busca do cara Essa é a nossa busca Ser um primata Porra De que você jamais pensa Que você é um primata Porque primatas... Não é possível Eu juro que eu não vou assistir esse vídeo Caralho, não é possível, cara Caralho, velho Erram E fazem besteira naturalmente E isso significa que é bom, entendeu? Porque se você... Se você pensar se é erro ou não Não, mas é naturalmente Exatamente Acha que é erro? Porque você está pensando Porque você está refletindo Se é errado, se é ruim, se é bom Então você só vai primatamente Nem instintivamente Ele está escolhendo Matheus É interessante, muito bom E daí a história, né? Você passa bem no passado Mostrando flashbacks, né? E aí depois passa o tempo E corta E o franzino do Akira Que era na infância Ficou mais magrelo Mais mirrado ainda Ele é no primeiro episódio O Akira é aquele personagem Meio de boinha ali Ah, engraçadinho Uma comédia de Leves Aquela coisinha toda e tal E aí beleza E aí mostra Aí mostra que ele é um merda Na verdade Porque mostra lá Que tem várias meninas lá Tem um esporte lá De correr De correr, não De correr, né? A galera corre lá na escola E aí já inicia assim E mostra que esse Akira Ele era um dos personagens Mais cornos e gados Da juventude, né? De jovialmente falando Ele era muito corno Nossa, ele era a pior criatura do universo Para depois se tornar a melhor Que já no segundo episódio Ele já vira uma criatura bizarra Porque eu já vou chegar lá E aí o início da história É basicamente ele mostrando Que o tão merda Que esse personagem é O Akira Que ele fazia tudo errado Mas eu vou falar Eu acho que ele é a versão Tipo o Nando Moura Contando os filmes É a versão O Distopia Cósmica É a versão otaku Tá ligado? Que ele tem um jeito muito particular De contar as histórias E sempre é foda E é sempre a mesma coisa Mas sempre é muito foda, sabe? Errado Ele era gado Corria atrás das mulheres É uma merda E as meninas lá tudo Ultrapassando Esse jovem mirrado Porque as meninas lá Mostrando no esporte Corrida Aquela coisinha toda Tinha outros moleques Em volta Meio gados e cornos Da pior espécie Claramente Mas aí passa E aí Um dado momento É interessante Que Esse amigo Da infância do Akira Reaparece Ele vem à tona Pra poder ajudar lá Porque anteriormente Disso também Já mostra Então a gente é meio A gente só tá na metade Do caminho então Da pior espécie Uma cena de demônios Possuindo os humanos Só gaba, né? Tem que pegar a gente E é bizarro Porque aí Fica confuso Porque às vezes O demônio possui a criatura Às vezes Com a fisionomia Com tudo intacto Naturalmente Depois que se revela o monstro Então Porque geralmente Quando tá Se eu não sei Eu não fui Possuído Geralmente Já fica monstro Logo de cara Mas não Os demônios lá Ficam possuindo Pianinho Daquilo Boa noite Boa noite Muito obrigado Rec Pelo resub Dois meses Tamo junto Bizarro mesmo Esse cara Volta Reaparece E pede ajuda Do Akira Porque ele quer Transformar O Akira O Akira E um próprio demônio Monstro Pra poder Ele ficar Meio Desse demônio Positivo Que no caso É essa exceção Esse personagem O Akira Ele é possuído Pelo demônio Ele vira um monstro Mas ele sabe Ele é positivo Digamos assim Ele ajuda a galera Essa amizade bizarra Leva o Akira O menino Para uma balada Porque ele fala Ele tem uma teoria De que na balada Essa história Que tem aglomeração Esse monte de gente misturada É sempre os lugares Em que os demônios E coisas Vêm à tona Para possuir Né Essas criaturas Das trevas Invadem Festas Baladas Clandestinamente Pra poder possuir A galera E fazer uma coisa Bizarra acontecer E chegando lá É uma sacanagem Daquele jeito assim É aquela coisa assim O ápice O auge Daquela coisa Bem maravilhosa Daquela sacanagem Bem estruturada Uma coisa bem artística Tá ligado É uma Umas cenas assim Uns teques Bem Bem sacanas Muito bom Aí chegando lá Beleza Aí do nada No primeiro episódio O maluco lá Amizade do Akira Coringou E falou Coringou Coringou Agora já era Agora eu não vou chamar de Eite Eu vou chamar de Take Sacana Porra Que a festa Acabou Eite Acabou Eite Agora é só Take Sacana Falando em Take Sacana Eu tava dando uma olhada Nos nossos shorts hoje Aí tinha um short Com a nossa querida Alma Rei Opa Que um carinha comentou Gosto dessa roupa da mãe Porque dá pra ver muita coisa O Mitch levou ele na live O Mitch é um safado A gente pegou primeiro A gente tinha pegado primeiro Mitch é um safado Mas tudo bem Fica na festa de merda E aí ele começou simplesmente A assassinar a galera Matando todos E todo mundo ali Pra poder os demônios Virem E aí beleza Aí no finalzinho do primeiro episódio Toda a galera ali Praticamente Da festa da balada Se tornaram monstros Demônios Viraram bestas O Akira Ele se transforma O personagem se transforma Em um demônio Um monstro Só que ajudante Da sociedade Positivo E aí no segundo episódio O personagem Akira Que anteriormente Era um franzino magrelo Se tornou Em um dos maiores Sigmas Alfas Periculosos Dessa sociedade Mano Maluco Mas a gente O Matheus Quando o Distopia Cósmica Vim aqui A gente tem que fazer Um negócio com ele O mapa astral Do Distopia Cósmica Porque ele é cósmico O mapa astral É ué Ele é cósmico né É então É que eu não sei O que você tava planejando Sabe o que eu ia sugerir? Hã A gente assistir com ele Em live Um Gantt Zero Que aí eu não sei Se ia dar tempo Mas Não 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 Vamos conversar com ele E aí depois A gente marca um dia Pra ver um Gantt Apresentar pro Guerreiro El Perfeito Vamos usar uma gêmica Trocou toda a fisionomia dele Ele virou outra criatura Com a mesma cara ali Mas ficou muito mais forte Muito mais poderoso Botando pra ser chamada Do imóvel Porque o outro era magrinho Ele ficou A mesma criatura Só que ficou muito mais Giga Gigante daquele jeito E aí beleza Aí só porque ele tá Mais interessante Bonitamente ali Aquela coisa toda Cresceu Ficou mais forte Virou um demônio classe A Ou S Dependendo dos gamers Muito obrigado Torneira Se a sua Não fosse pela sua sabedoria O que sei da minha vida Enfim E aí Todas as meninas Viraram gadas É a primeira reunião É a primeira reunião de mulheres gadas Mulheres cornas ao mesmo tempo Que ficam correndo atrás dos homens Lá daquele jeito Que é bizarro Porque aí O segundo episódio inicia Com o bad boy O Akira Que se tornando Essa criatura mágica Essa criatura bizarríssima E aí Ele começa a andar Estadinho lá No colégio dele E todas as mulheres Sem exceção de nenhuma Todas as mulheres Caindo Pelo protagonista Chorando Bizarramente Gritando Distribuindo panfleto De seguidores Mulheres gatas E mulheres cornas Os melhores tipos de mulher Não é gatas É gadas É gadas Entendi Desse homem Desse sigma Prova aí de que Sigmas Chamam Clamam É isso E aí No início Desse segundo episódio De Devil May É um show De gadices E de cornices Alheias Porque aí O Akira também Ele virou tipo Um demônio Positivo Então o corpo dele mudou Trocou tudo ali Fisicamente Geneticamente falando Então ele precisa Se alimentar mais Ele precisa de mais energia Ele precisa de tudo mais O auge de tudo Então Lá na hora do recreio Do intervalo Ele tava lá E as meninas todas Cedendo coisas Entregando coisas Assim de boa Ou seja As meninas ficaram Seguindo O maluco Akira Pelo colégio O maluco ia pra Pra cantina Ia pro colégio Ia pra sei lá onde As meninas lá Seguindo ele E o cara obviamente Com aquele jeito Ignorante dele O ápice do sigma Que deixa o destino Guiarte Fingindo de difícil O Akira Esse personagem Ele tava doidinho Pra poder fazer Uma coisa Ele bizarra Com aquelas criaturas Fêmeas Mas ele tava se fazendo De difícil Ele virou o sigma Então ele pensou Pô Vou dar uma ignorada Aqui porque eu sofri A vida inteira Sendo ignorada Sendo taxada Agora vou Agora vou dar o troco O troco vai ser em dólar Né Com a taxa Selic Aumentada E aí beleza Depois o Akira Ele basicamente Reencontra lá O amigo dele Que tinha ficado no hospital Porque no primeiro episódio No finalzinho lá na balada Que o Akira O personagem virou o demônio Ele simplesmente esqueceu Ele perdeu a memória Mas ele destruiu tudo Ele quebrou tudo lá Porque aí ele vai encontrar O amigo dele lá no hospital Chegando lá O cara tá tudo ferrado ainda E aí beleza Aí começa a conversar Obviamente O amigo dele lembra Que na festa passada Ele basicamente Destruiu todos os demônios Ele virou um monstro Riquíssimo Detalhadamente bizarro Aquela coisa brilhante Só que ele esqueceu Ele só queria saber Se divertir lá Se divertir com aquela coisa toda Bem bizarro Basicamente é isso Inclusive Essa é uma boa pergunta Pra fazer pra Distopia Cósmica Quantos episódios de anime Eu tenho que assistir Pra botar o Completed Lá no MyNameLite Nenhum né Porra Ele falou que ele era Uma autoridade em Akira Porque ele leu O primeiro volume de 4 Sim Por isso ele é Uma autoridade Ele leu Um volume a mais Do que você precisa Pra falar sobre Akira Na internet É verdade Isso é Isso é É Tem razão É o melhor anime de Demonia Agora Ele não vai falar Do final né Ele não vai fazer um vídeo Sobre o final Não ele faz Mas ele já falou Que é o melhor anime demoníaco Agora é o próximo assunto É caminhando É pra frente Sem retroceder Ele não volta Ele não repete tema Ele repete Ele repetiu algumas vezes Ele falou de Bach Umas duas ou três vezes Mas aí Bach pode né É Não falou do pacotão Não falou nada É Tá omitindo o fato Tá É isso Eu só queria ver Esse vídeo mesmo Valeu